Ah lá vem ele de novo Aqui tem um outro Mas ali tem que estar bombando muito Aqui tem os macacos É ali tem alguma coisa que bomba Tem uns macacos E umas pombas Olha lindo o bicho todo se mosqueando Aí gordão O outro está aqui ainda Vamos lá ver o que está bombando Vamos lá